Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Olha só o meu pé de ameixa Que maravilha hein Olha as ameixas Ela tá florindo e frutificando Olha quem chegou ali, beijou a flor bem na hora Foi embora, ei caramba, que pena que ele foi embora Chegou na hora que eu tava fazendo a ameixeira Vou filmar uma ali Essa ameixeira O nome dela é Dona Maria Ela vem frutificando há muito tempo Graças a Deus, é um presente Que sempre está nos presenteando Valeu, deixe seu joinha, Deus abençoe E aí E aí E aí E aí E aí Que delícia Deixe seu joinha, valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí